Falar com vocês sobre uma das mais dramáticas ditaduras de todos os tempos. E gostaria de convidá-los para fazer uma viagem para o mundo fantástico da mente humana e compreender um conflito que tem atingido centenas de milhões de pessoas no mundo, em especial mulheres e adolescentes. Vou falar sobre o conteúdo do meu novo livro, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Apesar de ser considerado um dos autores mais lidos desse país e ser publicado em mais de 40 países, e eu não estou feliz. Na verdade, como psiquiatra e pesquisador da psicologia, estou profundamente entristecido com o cárcere emocional que milhões de pessoas estão vivenciando nas sociedades modernas. Um desses cárceres está ligado à autoimagem, à autoestima. A autoestima é uma condição básica, fundamental, para que uma pessoa tenha saúde psicológica. É uma condição sine qua non, para que uma pessoa seja realizada e possa libertar a sua criatividade e fazer a diferença na sociedade. Neste livro, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, eu comento a história de pessoas que viveram o drama da anorexia nervosa, da bulimia e principalmente da síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. A história começa com uma top model, uma modelo internacional, extremamente famosa e requisitada, que fez cirurgia plástica. E após a cirurgia, após tirar os curativos, ela queria matar o cirurgião plástico. Por quê? Porque o problema não estava no nariz. O seu nariz, ele tinha uma beleza estética agradável, mas um defeito tornou-se para ela um monstro no inconsciente. E apesar de ter 16 anos, solicitou e implorou para sua mãe, que era a chefe editorial de uma das mais importantes revistas femininas dos Estados Unidos, para fazer a cirurgia, até que a mãe cedeu. E uma vez realizada a operação, ela entrou numa crise mais profunda, porque não fez uma cirurgia na sua emoção. Porque na emoção, não é possível resolver os conflitos no golpe de um bisturi. Uma pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não se enxerga como ser humano único no teatro da existência, não adianta corrigir o corpo, que sempre vai ser uma pessoa frustrada, angustiada, ansiosa. E essa jovem modelo tentou tirar a sua vida. A sua mãe escrevia, como chefe editorial, coordenando um batalhão de jornalistas, escrevia na sua revista, uma série de artigos, de textos sobre autoestima, sobre felicidade e qualidade de vida. Mas a sua filha, que vivia todos os dias com ela, era uma pessoa infeliz. E embora estivesse sob os holofotes da mídia, aclamada pela imprensa mundial, lá dentro, vivia o mais dramático deserto. Aliás, muitas pessoas vivem atrás da fama e da paranoia de ser celebridade. E se esquece que as coisas mais importantes da vida se escondem nas coisas mais simples da existência. Eu tive a oportunidade de tratar pessoas milionárias, Nesse país, vi muitos miseráveis morando em palácios. Porque perderam a sua capacidade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. A chefe editorial dessa grande revista ficou perplexa, extremamente angustiada, porque a sua filha desejou tirar a sua vida, porque tinha uma péssima relação com o seu corpo, uma péssima relação com a sua autoimagem. ela se detestava, não percebeu a grandeza do espetáculo da existência. Queridos amigos, existe um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória. Tudo o que se passa no palco da nossa mente é arquivado rapidamente, em milésimos de segundos, na nossa memória consciente e inconsciente. Nos computadores, o usuário tem liberdade para arquivar o que quiser. Na mente humana, o autor da vida não nos deu essa liberdade. Todos os pensamentos, sejam eles belos ou dramáticos, todas as emoções sejam aprazíveis ou perturbadoras, serão arquivadas independente da nossa capacidade de escolha, da nossa capacidade de decidir, que nós chamamos na psicologia e psiquiatria de eu. Portanto, uma pessoa que quer ter qualidade, quer ver dias felizes, tem que cuidar do que pensa e sente. Tem que cuidar do seu prazer de viver, tem que gerenciar os seus pensamentos, tem que administrar a sua emoção, senão corre o risco de viver uma vida miserável, ainda que o mundo possa aplaudi-lo, ainda que ela brilhe, como eu disse sobre os holofotes da mídia, ela servirá uma vida emocional opaca, angustiante. Porque o registro é automático e involuntário, o nosso eu que representa a nossa capacidade de escolha tem que deixar de ser plateia, entrar no palco e cada ideia perturbadora, cada pensamento de conteúdo negativo, cada angústia, cada sentimento de pânico, de medo, de autodestruição, tem que ser reciclado, tem que ser administrado pelo eu, senão nós acumulamos lixos, experiências angustiantes e traumáticas nos delicados solos da memória, consciente e inconsciente. No caso dessa jovem modelo que espelha modelos que eu já tratei, nesse romance A Ditadura da Beleza, eu coloco uma série de personagens que passaram pelo meu consultório, pelas minhas mãos, eu reconstruo a história dramática que eles viveram. A jovem Sarah é um exemplo de modelos que eu tratei, que todo mundo achava belíssimos, todas as pessoas achavam de uma beleza ímpar, invejável, mas elas tinham rejeição pelo seu corpo. Elas viveram a mais profunda solidão, sabe qual é? É a solidão em que nós mesmos nos abandonamos. Se o mundo te abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, se você não tiver uma relação afetiva, inteligente e sábia com sua própria história, a solidão é quase que intolerável. E se modelos hoje estão se autodestruindo, têm uma relação péssima com seu corpo, não têm autoestima com relação à sua imagem psíquica, aos seus pensamentos e não se encantam com a sua capacidade criativa, imaginam o resto das adolescentes e adolescentes do mundo. Há pesquisas que demonstram quase 100% das modelos fotográficas têm problemas ligados à sua autoimagem. Elas se rejeitam, elas se excluem. nós temos que perceber que qualquer padrão que nós introduzimos para estabelecer um estereótipo, um modelo do que é ser belo, do que é ser feliz, do que é ter uma autoimagem agradável causa um desastre no inconsciente. vivemos em sociedades democráticas e não percebemos que nessas sociedades livres onde eu tenho liberdade para ir e vir, liberdade para expressar as minhas ideias, está havendo um cárcere no inconsciente porque as revistas em especial as revistas femininas, os programas de televisão, as novelas, o cinema de Hollywood coloca como protótipo de beleza modelos magras, esqualidas, desnutridas e doentes pelo padrão da medicina. Mas elas são arquivadas automática e involuntariamente pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Quando uma mulher vê a foto de uma modelo e percebe que o seu corpo não está idêntico ao dela, arquivou de maneira ansiosa no inconsciente essa imagem e depois de várias centenas de imagens arquivadas formam-se um conflito no inconsciente que eu chamo de janela killer. O que quer dizer killer no inglês? Assassino. Uma janela killer é uma zona do inconsciente e quando você entra o volume de tensão de ansiedade é tão grande que assassina a nossa lucidez a nossa tranquilidade a nossa serenidade. Todos nós temos algumas janelas killers arquivadas na nossa memória na coxa de retalhos da nossa personalidade. É por isso que muitas vezes nós ferimos quem mais amamos. Quantas vezes devemos abraçar os nossos filhos e nós reagimos estupidamente diante de um erro deles? Quantas vezes precisávamos dar o ombro para um amigo que errou e nós apontamos falhas? Somos ótimos para criticar, condenar, excluir. Quantas vezes precisamos beijar uma pessoa que está triste e nós damos conselhos superficiais para elas? Quantas vezes reagimos sem pensar por instinto? todos nós temos janelas killers, temos zonas de conflito e com respeito a ditadura da beleza está se formando no inconsciente de centenas de milhões de mulheres adultas e adolescentes e também de jovens de garotos de rapazes um padrão doentio do que é ser belo do que é ser uma pessoa que tem elevada autoestima que é feliz e realizada consigo mesmo quantas vezes vocês jovens deveriam se abraçar mas se rejeitam se excluem vem defeitos que não existem mais de um bilhão de mulheres rejeitam alguma área do seu corpo de maneira contumaz e doentias alguns queriam trocar o seu nariz como Sara outros outros queriam trocar o tamanho do seu pescoço outros dos seus senhos da maçã dos seus rostos da sua face tem pessoas que querem trocar tudo porque tem uma péssima relação consigo mesmo não tem um caso de amor com a sua própria história você tem um caso de amor com você mesmo o tanto e o quanto você tem uma relação afetiva com a sua história e o telespectador o quanto você tem construído um romance com a sua própria personalidade e tem percebido que a sua vida é uma pélula única no palco da existência eu tenho encontrado frequentemente seja nas minhas conferências nas pesquisas ou no meu consultório pessoas que são ótimas para os outros mas são carrascas de si mesmos raramente alguém cuida da sua vida como o melhor e o mais excelente capital o capital da vida se você não cuidar afetivamente da sua história não aprender a proteger a sua emoção contra o lixo exterior as ofensas contrariedades dificuldades problemas perdas derrotas e se não aprender a proteger a sua mente contra as suas críticas contundentes seu sentimento de auto-punição de exclusão sua auto-rejeição por si mesmo se não aprenderem a proteger o palco da sua mente pouco a pouco você vai acumular nos solos do inconsciente experiências experiências que vão nutrir um estado de angústia ansiedade e até propiciar o aparecimento de doenças psíquicas o que é estranho é que nunca a indústria do lazer se multiplicou tanto como esporte música literatura tv internet computadores mas nunca as pessoas foram tão felizes tão tristes e sujeitos sujeitas a tantas doenças psíquicas o que está ocorrendo o que está ocorrendo por que a nossa espécie está entristecendo por que o sorrir das pessoas frequentemente é um ato exterior não acompanha uma emoção estável e profunda por que as pessoas não conseguem fazer das pequenas coisas espetáculos aos seus olhos por que entre amigos que deveria ter uma ótima relação eles conhecem no máximo a sala de visita do seu próprio ser por que pais e filhos vivem num pequeno microcosmo da sala de casa eles respiram o mesmo ar se alimentam dos mesmos alimentos mas não tocam experiência de vida estão tão próximos fisicamente tão distantes interiormente não sabem chorar falar de si mesmos falar dos dias mais tristes das suas vidas vocês sabem falar as pessoas que vocês amam conhecem os capítulos mais dramáticos da sua história as lágrimas que você nunca teve coragem de chorar as dores que foram represadas e nunca ganharam o palco das palavras o ser humano moderno ele tem vivido em sociedades adensadas com milhares de pessoas ao seu redor mas ao mesmo tempo numa dramática solidão ilhado no seu próprio mundo raramente raramente nós conseguimos falar para as pessoas sobre aquilo que é mais importante e mais secreto da nossa história de personalidade uma das coisas que me encantou analisando como crítico da psicologia a personalidade de Jesus eu que fui um grande ateu talvez um dos maiores ateus que pisou nessa terra foi a sua capacidade de falar da sua dor de comunicar o seu ser sem medo e sem resistências quando ele estava no auge da fama no final da sua vida terrena seguido por multidões aclamado por dezenas de milhares de pessoas num jardim o jardim das oliveiras na noite que foi traído o jardineiro da vida quando estava sofrendo não ocultou a sua dor ele chamou três amigos o jovem João Tiago e o jovem Pedro e para eles ele falou que a sua alma estava profundamente triste e angustiada era desnecessário ele falar poderia querer se proteger manter o patamar de que nunca passou pelo valor da dor ter uma postura de herói mas ele preferiu ser transparente para ensinar os seus jovens discípulos ao longo da sua vida não terem medo do que são a serem transparentes quantas vezes quantas vezes nós simulamos comportamentos disfarçamos a nossa dor quantas pessoas se deprimem se angustiam e até cometem atos de suicídio como Sara da personagem a ditadura da beleza porque nunca teve coragem de abrir o que está na caixa de segredos da sua personalidade para as pessoas que amam infelizmente Sara não morreu ela teve uma oportunidade de viver e a mãe mãe e filha viviam em pé de guerras eram pessoas lúcidas e inteligentes mas não conseguiam falar de si mesmos eram especialistas em apontar defeitos uns dos outros em apontar falhas e uma pessoa é tanto mais madura quanto menos aponta falha quanto mais compreende uma pessoa é tanto mais imatura quanto mais critica condena exclui o mestre dos mestres estava ensinando os seus discípulos nas últimas horas em que estava livre a ser transparente não ter medo das suas emoções dos seus sentimentos e ao mesmo tempo em que ele declarou sua dor o seu coração estava ofegante e taquicárdico os seus pulmões aumentaram a frequência respiratória bilhões de células clamavam para que ele fugisse daquela situação de risco porque em seguida iria ser preso iria ser traído e preso mas ele permaneceu ali note quando uma pessoa sofre um acidente o coração acelera aumenta a frequência respiratória para que a pessoa fuja daquela situação de risco ou quando ele sabe que tem um ladrão que está aproximando da sua casa no quintal da sua casa também uma série de mecanismos psicosomáticos atua no corpo quanto mais o coração aumenta a frequência respiratória mais energia as células musculares vão ter quanto mais os pulmões respiram mais aumenta a frequência respiratória mais oxigênio para fugir da situação de risco fugir de um possível sequestro de um possível roubo assalto lá estava o mestre dos mestres todas as células do seu corpo pediam para que ele fugisse mas ele aprendeu a enfrentar com inteligência a sua dor os discípulos viram aqueles sintomas psicosomáticos e apenas um autor de um evangelho que era médico o doutor Lucas descreveu que ele teve um fenômeno raríssimo na medicina suor sanguinolento ou hematidrose rompeu-se os poros nos extremos do estresse que ele vivenciou somente quando uma pessoa está profundamente estressada ela é capaz de romper os poros e hemácias células sanguíneas passam para o suor e ele não teve vergonha dos seus sintomas psicosomáticos deixou os seus discípulos verem o seu drama porque ele era transparente ele era um navegante nas águas do seu próprio ser queria produzir pessoas honestas verdadeiras fiéis a sua consciência que fossem transformados de dentro para fora e se tornassem pensadores que levassem sua mensagem para o mundo e revolucionasse a história da humanidade alguém que não entre em contato com a sua realidade vai repetir os mesmos erros a vida toda sabe aquelas pessoas que sempre mantêm aquelas características doentias que nunca mudam seus comportamentos é porque elas tem medo de entrar em contato com a sua realidade descobrir que não são heróis descobrir que são seres humanos sujeitos a fragilidades sujeitos a dores e ansiedades uma pessoa que transforma a sua personalidade que trabalha as suas angústias sua impulsividade sua irritabilidade sua insegurança seus medos sua timidez é uma pessoa que é honesta consigo mesmo que mergulha nas áreas mais íntimas do seu ser e dá um salto qualitativo ao longo da sua história assim como diamantes que são lapidados pelas dores e frustrações eles produzem a mais bela joia uma joia única no teatro da existência algumas características de personalidade suas são quase que imutáveis porque talvez você nunca penetrou profundamente nelas para poder reescrevê-las ao longo da sua trajetória existencial os discípulos quando viram Jesus suando sangue e taquicártico e ofegante ao invés deles o abraçarem e estarem naquele momento onde a única vez onde pela primeira vez ele pediu um apoio um ombro para chorar fiquem comigo porque a minha alma está profundamente triste a única vez que ele pediu algo para os discípulos eles falharam eles dormiram devido a um tenso estresse que se envolveram quando uma pessoa está profundamente fatigada estressada ela rouba energia do córtex cerebral e ela pode adormecer ela pode estar somolenta com uma atitude de fuga de preservação do enfrentamento da situação dramática então eles dormiram e ele ficou só e ele clamava ao seu pai pai afasta de mim esse cálice eu sei que ele é dramático eu sei que todas as células do meu corpo me impelem para dizer isso mas eu vou contra essas bilhões de células faça a tua vontade e não a minha vontade nunca alguém na história foi tão transparente por amor a humanidade então algo ocorreu logo veio Judas com uma grande escolta mais de trezentos soldados Judas conhecia pouco seu mestre mas o pouco que ele conhecia sabia que ele não rejeitaria um beijo foi a única vez na história que o ser humano foi traído com um beijo e quando ele o beijou naquele momento Jesus devia vivenciar o drama de um foco de tensão enorme imagina quando alguém o trai olhe para a tua experiência vasculie a sua história quando você foi traído rejeitado ou excluído é a mais dramática é a mais angustiante experiência a exclusão a discriminação naquele momento ele tinha todos os motivos para expor Judas condená-lo criticá-lo mas ao invés de ser escravo de uma janela killer de assassinar a sua coerência a sua lucidez e inteligência ele abriu todas as janelas da sua memória e desempenhou um papel sublime ele olhou para o seu traidor e para a perplexidade da psiquiatria e da psicologia disse amigo para que vieste nunca na história uma pessoa traída tratou com tanta dignidade um traidor nunca na história uma pessoa que foi frustrada e profundamente decepcionada e investiu até o último momento na pessoa que o frustrou dando uma oportunidade para ele reconstruir a sua história ele não tinha medo de ser traído ele tinha medo de perder um amigo ele chamou aquele que o excluiu e o condenou de amigo olhe para a sua experiência quantas vezes excluímos as pessoas ao nosso redor por pequenos atos quantas vezes deveríamos investir nossa inteligência e sabedoria para apoiar e encorajar uma pessoa errante que erra com frequência os mesmos erros e ao invés de chamá-los de amigo e dizer você tem potencial para mudar a história sua história reescrever os capítulos mais difíceis da sua vida deixar de ser vítima das suas mazelas e misérias nós o condenamos os excluímos muitos filhos quando seus pais não atendem as suas necessidades não compram um tênis uma roupa agridem os seus pais como se eles fossem serviçais deles e pais também quando veem os seus filhos errando dando escândalo na sociedade ao invés de abraçá-lo e apostar nele nos expõem criticam publicamente me lembro até de uma história de um dentista o seu filho foi pego em flagrante numa loja de departamento porque furtou o CD e esse menino foi levado até a delegacia e telefonaram para o pai o pai chegando no local a primeira atitude que teve foi esbofetear o filho e dizer você me envergonha não foi isso que eu te ensinei a vida toda diante dos guardas queria mostrar que sempre deu correção para esse filho não percebeu que quando o seu filho foi levado até a delegacia o fenômeno e o Han arquivou milhares de experiências dramáticas angustiantes ele já tinha sido punido já havia já tinha sido arquivado uma série de experiências que o angustiaram que causaram um grande sofrimento bom o pai o levou no carro sem falar nada entrou na casa o menino em seguida entrou no seu quarto e trancou a porta o pai tentou abrir a porta não conseguiu forçou a porta não conseguiu e antes que ele conseguisse arrombar-se não deu tempo o garoto tirou a vida e há uma outra história de uma jovem que furtou algo quando tinha oito anos de idade e esse pai conhecia o teatro da mente humana desenvolveu a arte da sensibilidade e a capacidade de se colocar no lugar dos outros e se espelhou na psicologia do mestre e dos mestres que investiu tudo o que tinha naqueles que nada não tinham quando chamaram o pai que a filha furtou algo numa loja a filha estava em desespero a primeira atitude do pai foi de abraçar e disse para ela quando chegar em casa filha eu não tenho medo que você se torne uma ladra eu tenho medo de te perder você é mais importante que todo o ouro do mundo eu vou dar dez vezes mais do que você furtou e era pouca coisa para mostrar para você que eu corro todos os riscos do mundo para revelar que você é insubstituível para mim eu acredito que você vai se tornar uma pessoa inteligente honesta e vai brilhar na sociedade passado mais de oito anos com quinze anos de idade a filha abraçou o pai e falou papai nunca me esqueci que num dos momentos mais difíceis da minha vida você apostou tudo o que tinha em mim mostrou que o problema não era dinheiro o problema era o meu caráter a minha personalidade eles se tornaram dois grandes amigos e hoje essa jovem está brilhando na faculdade porque houve alguém que não a condenou num momento tão difícil Judas quase muda o seu comportamento quando Jesus diz amigo para que vieste ele desenvolveu um sentimento de culpa jogou as moedas aos pés dos fariseus e sacerdotes mas infelizmente não abriu as janelas que continham as lições do seu mestre ele foi escravo da janela killer e o sentimento de culpa encarcerou o seu eu e ele desistiu da sua vida mas não era para fazer isto queridos amigos na verdade saibam que quando uma pessoa pensa em tirar a vida ela não quer se matar hoje na psiquiatria moderna nós mudamos a nossa mente qualquer pessoa que pensa em suicidar-se tem fome e sede de viver o que ela quer matar quer matar a dor a angústia a ansiedade e não matar a existência só de ajudarmos alguém com essas ideias com esse conhecimento mostrando que no fundo ela tem fome e sede de viver essa pessoa nunca mais será a mesma e neste livro a ditadura da beleza que começa com alguém que era belíssima como top model mas que rejeitava o seu corpo rejeitava a vida tinha uma péssima relação consigo mesmo mas felizmente os remédios que a tomaram não bloquearam a respiração e ela teve uma segunda oportunidade e foi tratada por um psiquiatra a perceber que beleza está nos olhos de quem interpreta cada ser humano é lindo belo tem uma beleza particular e ela entendeu através do personagem Marco Polo que era um psiquiatra que amava a filosofia que estimulava os seus pacientes a fazer um mergulho interior e uma revisão da sua história de vida ela então começou a criticar os seus paradigmas os seus modelos lentinhos de existência dá menos valor para a estética para o conteúdo e muito mais valor para a sua inteligência sua capacidade crítica de pensar sua sensibilidade sua sabedoria e nós vivemos numa sociedade doente e superficial que dá muito mais valor para a estética muito mais valor para a embalagem do que para a essência olhe para quem está do seu lado e fale você é uma pessoa linda maravilhosa e eu gostaria que os telespectadores também olhassem para quem está do seu lado e dissessem você é uma pessoa encantadora maravilhosa e repitam comigo por favor beleza está nos olhos de quem interpreta tem um caso de amor consigo mesmo jamais sejam escravas do padrão doentinho de beleza preconizado pela mídia quando nas propagandas uma modelo uma magérrima escolida vende um produto como um celular uma joia cervejas e outros produtos não apenas é registrado o produto mas a modelo magérrima e isso vai provocando no inconsciente mensagens subliminares muitos homens acabam partindo por um consumismo doentio erótico por causa dessas imagens no seu portfólio inconsciente e as mulheres acabam também entrando numa paranoia do consumismo pelo desejo inconsciente subliminar de identificação com a modelo que vende esses produtos isso é grave no passado as mensagens subliminares foram eliminadas das propagandas porque para dar uma ideia de movimento para dar uma ideia de movimento tem que passar-se 20 fotografias por segundos introduziam uma marca de um refrigerante lá numa fotografia que ninguém percebia quando estava no cinema e quando eles saiam eles tinham vontade de tomar aquele tipo de refrigerante as mensagens subliminar controlavam eu a capacidade de decidir e foi abolido e hoje nessa sociedade democrática não se percebe que as mensagens subliminares adquiriram outra roupagem ao invés de se colocar a inteligência a criatividade a sensibilidade e a sabedoria da mulher para vender produtos serviços se coloca o seu corpo magér esquálido na verdade coloca-se a exceção genética essas modelos representam 0,01% em relação às demais mulheres uma em 10 mil em 100 mil e o que acontece as demais mulheres centenas de milhões delas querem se identificar com a exceção genética gerando um desastre no inconsciente há mais de 600 bilhões de mulheres que se dizem escravas da ditadura da beleza vocês sabiam disso? sabe quantos por cento das mulheres se acham belas no mundo de acordo com pesquisas internacionais que eu descrevo no livro a ditadura da beleza 2% delas 98% tem problemas com o seu corpo não se veem como belas isso é um drama sem precedente nesse exato momento há jovens pensando em existir da vida há adolescente querendo fazer cirurgias plásticas sem necessidades e há pessoas vivendo paranoicamente a necessidade compulsiva de um regime estão com o corpo razoavelmente bem claro que quando necessário tem que se fazer regime uma pessoa que quer fazer cirurgia plástica se tiver condições desejo de fazer que faça ou qualquer outro procedimento estético mas nunca se deve esquecer que beleza está nos olhos de quem vê não há cirurgia plástica no território da emoção nós temos que trabalhar perdas e frustrações temos que crescer em sabedoria temos que superar as nossas dificuldades temos que aprender a proteger a nossa emoção se encantar com a vida fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos isso plástica jamais resolverá vocês sabiam que para ser uma modelo elas tem que ter elas tem que ter cerca de 20 quilos a menos pelo padrão de estatura se uma pessoa mede 1 metro e 70 ela só pode ser aceita se tiver 50 quilos ou menos para os padrões de medicina isso é uma desnutrição grave e doentia 20% das modelos desenvolvem na olexia nervosa não pouca suicida não se deprimem se angustiam e são essas mulheres com padrão doentio que estão estabelecendo estereótipo um modelo de autoestima e felicidade no mundo uma das personagens do livro a ditadura da beleza é a revolução das mulheres é uma jovem que tinha anorexia nervosa sabe que anorexia nervosa é um estado de sofrimento tão grande as imagens registradas no arquivo inconsciente geram um controle do eu e da capacidade de decidir que faz com que elas bloqueiam o apetite mesmo diante de uma mesa farta elas não comem e morrem pouco a pouco de fome fazer regime de maneira espontânea não é fácil controlar o apetite é fácil não é fácil porque o instinto da fome preserva a vida reis quando viveram um tempo de guerras e perderam seus tronos comeram lixos para tentar sobreviver porque não é fácil controlar o instinto da fome mas por incrível que pareça há uma doença chamada anorexia nervosa essas adolescentes vão arquivando a imagem de Barbies e outras bonecas que tem uma estrutura perfeita de anatomia doente vão arquivando aquelas aquelas diretoras de programas infantis também no seu inconsciente arquivando as modelos que vendem produtos e serviços estabelecendo uma imagem altamente devastadora que encarcera a psique bloqueando o que é imbloqueável espontaneamente bloqueando o apetite sabe quantas pessoas nesse país tem anorexia nervosa pasmem cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas no mundo mais de 50 milhões elas estão magras como os famintos da África pele e osso me lembro de uma jovem que pesava 28 quilos e tinha 1 metro e 65 você só via pele e osso era filha de um juiz que amava mas não conseguiu levá-la a superar o cárcere dessa doença e os pediatras e outros profissionais também não conseguiram levá-la a perceber que beleza está nos olhos de quem vê ela estava morrendo de fome chegou no meu consultório primeira palavra que eu disse ela tampou os ouvidos não queria me ouvir eu sabia que a chance de ela morrer é muito grande mas a sua imagem cadavérica chocava os olhos e você perguntava e eu fiz essa pergunta por que não come? porque eu estou gorda quando estava diante do espelho elas não conseguiam enxergar ela não conseguia enxergar pele e osso enxergava a imagem doentia arquivada no seu inconsciente felizmente eu desafiei a sua inteligência eu provoquei a sua capacidade de pensar quando ela destapou os seus ouvidos depois de dez longos minutos eu disse que ela pode ir eu falei você deve ser uma pessoa encantadora mas você tem liberdade para ir se você não quer que eu te ajude ou acho que eu não tenho capacidade para ajudá-la você é livre eu só queria ter a oportunidade de conhecer esse tesouro que se esconde no escombro da sua dor e foi a primeira vez que alguém a desafiou nesse sentido então ela chorou começou a abrir os capítulos da sua vida e pouco a pouco levei-la a deixar de ser pateia entrar no palco e se tornar autora da sua própria história queridos amigos ser autor da nossa história é fundamental para ter qualidade de vida e ter saúde psíquica às vezes as pessoas não nos compreendem nós sofremos derrotas perdas lágrimas dificuldades mas se você é autor da sua história você pode escrever nos momentos mais difíceis da sua vida os capítulos mais importantes dessa história muito obrigado não há gigantes não há heróis todos nós temos dificuldades eu treino psicólogos e os meus livros estão sendo lidos por milhares de psicólogos psiquiatras médicos no Brasil e fora do país mas eu tenho convicção que não há heróis todo ser humano inclusive os psiquiatras tem suas zonas de conflito e feliz daquele ser humano que consegue ser transparentes abrindo as janelas da sua psique da sua personalidade para reescrever esses capítulos da sua vida alguém que não se abre vai preservar os seus conflitos e tem grande chance de levá-los para o seu túmulo nós precisamos causar uma revolução uma revolução contra a ditadura da beleza e vocês mulheres vão lhes pedir aquelas que tiveram oportunidade de ler os livros o livro a ditadura da beleza e se encantarem com ele ter palestras para os jovens para os adolescentes oriente os seus amigos para que eles se libertem dessa ditadura dramática do inconsciente há mulheres que não tem anorexia nervosa não tem bulimia que aquele vômito incursivo o vômito injato quando elas comem compulsivamente tem sentimento de culpa vão até o banheiro colocam o dedo na garganta para colocar para fora o alimento essa doença é a bulimia e a princesa Diana ou Diana da Inglaterra que faleceu há poucos anos era escrava da bulimia vivia infeliz embora fosse uma princesa aliás há muitos príncipes miseráveis porque não tocam nos seus conflitos embora sejam pessoas espetaculares bom não apenas anorexia e a bulimia mas infelizmente grande parte das mulheres estão desenvolvendo a sílone PIB e também os homens PIB quer dizer padrão inatingível de beleza é uma doença é um transtorno psíquico que eu tive a oportunidade a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que ela se pulverizou nas sociedades modernas não apenas no Brasil mas em todas as sociedades de consumo quando uma mulher vê a foto de uma modelo o seu corpo não está igual da modelo ela tem um ataque de raiva ao invés de fechar a revista as mulheres são persistentes vão até o fim depois de centenas de imagens arquivadas gera-se o que? uma janela? killer aí elas vão diante dos espelhos e fazem a pergunta fatal espelho espelho meu existe alguém com mais defeito do que eu? porque está arquivado um modelo doentio e tem mulheres que estão assassinando seus romances porque elas fazem propaganda daquilo que consideram defeitos elas chegam diante de seus maridos e falam querido minhas estrias estão péssimas mas para os maridos as estrias são tão belas como o mapa do Pantanal outras tem a coragem de fazer propaganda do seu culote meu bem meu culote está péssimo para o marido coitado nem existe culote nem sabe o que é culote você está dando calote mulher mas o que eles não viam antes passam a ver e o fenômeno RAM registra automático na memória arquivo no inconsciente uma janela killer assim muitos casais acabam destruindo a relação a afetividade a serenidade porque eles fazem propaganda dos seus defeitos físicos e dos seus defeitos psíquicos eles acabam criando uma série de janelas doentinhas no inconsciente e perdendo a sensibilidade nós precisamos fazer propaganda daquilo que financia a autoestima o mestre dos mestres Jesus ele valorizava o ser humano que erra e não o erro do ser humano um dia trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério até sua sala de aula e ela estava toda esfolada e os carrascos os seus jogadores arrancaram do seu leito e sem se importar com sua história com as suas lágrimas com os seus sonhos com os motivos daquele adultério eles queriam apedrejá-la em praça pública e queriam usá-la como isca para destruir esse intrigante homem Jesus que falava da psicologia do amor que falava da serenidade de apostar no outro de se doar sem esperar a contrapartida do retorno e ela veio esfolada sangrando e de repente ele estava andando em uma aula no pórtico de Salomão um lugar aberto e centenas de pessoas profundamente animadas excitadas queriam aprender beber da sua sabedoria e naquele clima tão inteligente apareceram os fariseus e colocaram aquela mulher esfolada diante dele eles estavam presos os fariseus pelas janelas killers o seu eu era escravo do desejo de matar do julgamento rápido sem perceber as consequências do outro da sua agressividade e violência existe um princípio quando os seres humanos estão em grupo e desenvolvem agressividade essa agressividade é quase que incontrolável por isso que nos estádios quando há violência um atrito começa a gerar outro atrito as pessoas perdem racionalidade executivos profissionais calmos tranquilos nas suas fábricas nos seus escritórios viram monstros animais porque são presos pelas janelas killers aqueles fariseus estavam destilando ódio não conseguiam raciocinar queriam apedrejá-la e apedrejá-lo e fizeram uma pergunta fatal mestre ela foi pega em flagrante adultério qual a sua sentença qual o seu veredito qual foi a resposta dele essa foi a segunda resposta que vocês disseram quem não tem pecado atire a primeira pedra primeira resposta foi não dar resposta foi o silêncio gravem isso só o silêncio contém a sabedoria quando a vida está em risco nos primeiros 30 segundos de tensão quando somos ofendidos criticados rejeitados nós cometemos os maiores erros da nossa vida os seus maiores erros as palavras que você nunca deveria ter dito as atitudes que nunca deveria ter sido expressadas foram cometidas nos primeiros 30 segundos de tensão da próxima vez que você que está aqui na plateia ou você que está na sua casa passar por uma situação de turbulência de perda derrota rejeição críticas injustas ou injustas façam a oração dos sábios o silêncio não deem respostas porque naquele momento no foco de tensão a janela aquilo pode controlar o eu e o homo bios que é o instinto pode dominar o homo sapiens que é a nossa área inteligente e nos fazer reagir como animais muitos assassinatos muitos atos violentos guerras são cometidas atos terroristas são produzidas pelo volume de tensão das janelas que eles em um determinado momento existencial façam a oração dos sábios e não a gigante se o mestre dos mestres optou pelo silêncio quem somos nós para dar resposta sem pensar e nós somos especialistas nisso damos resposta sem pensar somos ótimos para reagir agredimos quem nos agride porque somos frágeis uma pessoa madura não rebate com agressividade uma pessoa madura viaja para dentro do seu próprio ser e procura no silêncio encontrar as mais brilhantes respostas Jesus escrevia na areia pois que escrevia no território da sua alma devia estar escrevendo que homens são estes que não tem coragem para olhar para os seus erros mas tem coragem para julgar as da mulher que homens são estes que elegem as falhas as derrotas mas não sabem valorizar a vida no segundo momento eles novamente inquiriram uma resposta à sentença e com a sabedoria ímpar ele levantou-se olhou para aqueles linchadores e falou mate-a porém tenham coragem de mudar a base do julgamento em outras palavras quem não tem pecado quem não tem erros e falhas atire a primeira pedra vocês querem assassinar primeiro olhem para dentro de vocês sejam transparentes olhem para tudo que vocês fizeram ao longo da vida e depois apedrejem traumatizam cumpram a sentença vocês que ousadia que inteligência ele levou aqueles homens encarcerados pelas janelas que eles para o mergulho mais fantástico do interior é sempre assim quer fazer uma pessoa pensar quando ela está tensa quer fazer uma pessoa refletir quando está reagindo irracionalmente uma pessoa a ter serenidade quando está agindo com brutalidade surpreenda primeiro faça um silêncio depois surpreenda deem respostas que ela não espera elogie valorizem remetas para as áreas mais íntimas do seu próprio ser o fato de estar falando para vocês sobre a construção de pensamentos de maneira simples uma linguagem acessível estou mostrando a última fronteira da ciência o mundo onde nascem as ideias e lá no mundo onde nascem as ideias nós temos que estimular as pessoas a construir as mais belas ideias num ambiente em que normalmente as pessoas não conseguem pensar vocês têm feito isso que tipo de atitude vocês têm tomado quando o mundo desaba sobre vocês às vezes não somos agressivos com os de fora mas somos autoagressivos encontrei muitas pessoas algozes carrascas de si mesmos não suporto os seus erros são ótimos para se condenar se excluir quando o mestre dos mestres falou para aqueles homens mergulharem dentro de si eles então saíram da região pontiforme das janelas que eles abriram outras janelas e o eu voltou a pensar eles se colocaram no lugar delas daquela mulher adulta e saíram de cena um por um então chegou a vez desse homem que defendeu mais as mulheres em toda a história da humanidade que eu descrevo no livro a ditadura da beleza que fez das prostitutas rainhas e das desprezadas princesas chegou a vez de ele elogiá-la e levá-la para dentro de si mesmo ele falou mulher onde estão seus acusadores mulher onde estão seus acusadores ele não chamou ela de adulta e nem quis saber com quantos homens ela havia adulterado ele chamou ela de mulher ele não expôs os erros dela muitas vezes nós expomos as pessoas publicamente e é um dos maiores erros educacional elogie as pessoas em público e as critique em particular não faça o contrário não critique as pessoas em público e eles elogiam em particular pode até elogiar em particular mas nunca o faça nunca não critique as pessoas exponham os erros das pessoas em público e muitos pais fazem isso professores acabam num momento de tensão expondo o seu aluno criticando e condenando publicamente aquilo registra de maneira privilegiada e gera uma zona de conflito altamente poderosa que pode destruir áreas importantes da personalidade bom ele falou mulher você é um ser humano mais importante do que seus próprios erros onde estão aqueles que te condenam ele sabia que eles saíram era desnecessário ele perguntar mas perguntou para levar ela ao mergulho interior e ela disse eles se foram e ela emendou completou então e ele emendou completou então vai vai e reescreva sua história analise comigo como um pesquisador científico da psicologia ele despediu aquela mulher ele poderia ter falado de hoje em diante tua vida me pertence você deve ser minha discípula porque eu preservei a sua vida quantas vezes controlamos os outros para nos seguirem ele falou você não me deve nada o que eu fiz fiz desprendido de qualquer outra intenção vai e reescreva sua história e ela nunca mais foi sabe por quê? porque encontrou a única base para a verdadeira liberdade para a capacidade de escolha qual é? o amor ela amou profundamente a Jesus e optou por ele e o seguiu até os pés da sua cruz mesmo mesmo quando seu corpo tremulava e ele morria ela estava lá chorando se doando por ele quem é essa mulher? provavelmente é Maria Madalena queridos amigos se querem conquistar as pessoas levá-las a resgatar a autoestima e corrigir rotas vocês tem que romper o cárcere do tédio o cárcere da rotina e se tornarem empreendedores seres humanos que encantam as pessoas ao seu redor gravem isso cada pessoa tem um tesouro escondido nos escombros dos seus fracassos das suas derrotas das suas perdas porque cada ser humano é um ser humano único no palco da existência e cada um mesmo que viva no animato é uma estrela viva que deve encontrar o seu brilho e irrigar o seu brilho este homem Jesus correu todos os riscos pelas mulheres valorizando-as como seres humanos únicos de uma sociedade em que elas foram frequentemente expressadas aliás eu quero dizer para vocês em toda a história da humanidade os homens cometeram atrocidades contra as mulheres não há relatos na história de mulheres torturando homens apedrejando homens queimando homens mas há relatos em toda a história da humanidade de homens cometendo as mais dramáticas injustiças contra as mulheres e as mulheres tem uma sensibilidade uma afetividade uma riqueza emocional e uma sabedoria mais profunda que os homens e na minha e na minha opinião e na minha opinião elas deveriam dominar setores estratégicos da humanidade como eu digo no livro A Ditadura da Beleza se elas fossem generais não haveriam guerras porque elas não teriam coragem de enviar os seus filhos aos campos de batalha enquanto os homens os homens por muito pouco usem vinho por isso queridas mulheres façam essa revolução onde vocês estiverem beleza está nos olhos de quem interpreta reciclem esse padrão doentinho que está no seu inconsciente nunca mais façam uma guerra diante dos espelhos há milhões de mulheres que gastam duas, três, quatro horas diante dos espelhos e não apenas mulheres também homens porque são escravas de um padrão doentio esqualido tirânico de beleza e eu gostaria que vocês mulheres olhassem para a vida olhassem para o seu cônjuge e até para o seu namorado e reeditasse as janelas killers que você plantou neles e também que você arquivou ao longo de suas vidas olhem nos seus olhos olhem nos olhos deles e se eles estiverem aqui olhem para ele agora e você telespectador se estiver diante do seu marido ou do seu namorado na sua sala de casa olhem nos olhos dele e repitam essas palavras como se fosse sua filosofia seu norte sua poesia existencial com respeito a autoimagem repitam com emoção eu sou bonita maravilhosa inteligente e você faz um grande negócio de viver comigo sem as mulheres nosso céu não teria estrelas nossas manhãs não teriam orvales sem as mulheres a alma masculina não teria sabedoria a nossa inteligência não teria criatividade vocês fazem toda a diferença na sociedade e está mais do que provado que as mulheres macularam feriram muito menos as sociedades ao longo da história da humanidade que os homens por isso eu sinceramente espero como psiquiatra como pesquisadora da psicologia e como escritor que vocês mulheres cada vez mais ocupem os postos mais importantes da sociedade ocupem os postos as profissões e já estão ocorrendo nas universidades as mulheres estão conseguindo cada vez mais passar em concursos mais em concursos complexos o número de médicas que estão das faculdades das faculdades de psicólogas de executivas inclusive nas MBAs está se tornando cada vez mais volumoso em relação aos homens bom eu agora quero falar de alguns princípios para que vocês possam ter qualidade de vida ao longo de sua vida número um a emoção é a parte mais delicada da psique você pode fazer seguro de casa seguro do carro seguro de vida se não aprender a proteger a sua emoção tem grandes chances de ser doente eu vou dar algumas características algumas ferramentas fundamentais para que vocês protejam a sua emoção número um se doem sem esperar a contrapartida do retorno quando nós esperamos demais o retorno das pessoas nós nos frustramos excessivamente número dois façam das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos no anonimato das flores na anatomia das nuvens no elogio numa troca de diálogo como eu disse se escondem as coisas mais importantes da nossa história número três não é possível deletar a memória não é possível apagar os arquivos nos computadores a tarefa mais simples é apagar os arquivos eu posso apagar um livro que eu demorei para escrever anos em segundos ou fração de segundos mas na memória humana é impossível tudo que está arquivado todas as zonas de conflito todos os pensamentos perturbadores fazem parte da sua história de personalidade e não é possível mais apagá-los então duas estratégias importantes número um cada pensamento negativo cada ideia perturbadora deve ser criticada reciclada nos primeiros cinco segundos que elas aparecem se não é arquivada e não pode ser mais deletada sem ninguém está ouvindo no silêncio da sua mente faça uma faxina no palco consciente da sua inteligência nunca mais tem um eu passivo e eu dei uma conferência não faz muito tempo para inúmeras pessoas sobre qualidade de vida uma das pessoas levantou em público e disse doutor Cury eu nem sabia que tinha um eu nem sabia que eu podia interferir criticar e reciclar os meus pensamentos você pode e deve porque se não ela é arquivada automaticamente pelo fenômeno RAM registro automático da memória bom e aquilo que está arquivado o que nós fazemos não dá para deletar mas dá para reeditar toda vez que você estiver tensa ou diante de uma situação de medo pânico angústia ansiedade humor triste o teu eu tem que desenvolver uma técnica uma delas tem que desenvolver técnica para resgatar a sua liderança e uma delas é o DCD repita comigo duvidar criticar e determinar duvidar de cada pensamento negativo duvidar de tudo aquilo que te controla porque tudo aquilo que você crê te controla se você crê em experiências saudáveis que você é uma pessoa querida amada que tem potencial intelectual isso vai estimular a tua inteligência mas se você crê que é incapaz que as pessoas não te amam que você não é uma pessoa querida que você não tem potencial para brilhar na sua profissão isso também te controla e tudo aquilo que te controla deve passar pelo crivo da arte da dúvida porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia duvidem de tudo aquilo que te controla no silêncio da sua mente sem ninguém estar ouvindo e critiquem cada pensamento perturbador cada ideia angustiante e critiquem também a passividade do eu sem ninguém estar ouvindo porque a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia assim como a dúvida é na filosofia e a terceira técnica é a determinação a arte da determinação é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos determine ser alegres felizes conquistar as pessoas se conquistar determine se conhecerem e fazer da sua vida uma experiência sublime mesmo que você atravesse os vales das perdas e das frustrações então quando você duvida critica e determina no palco da sua mente o fenômeno vai arquivando essas experiências sublimes e consequentemente vai sobrepondo no locus das experiências doentias nos locus das janelas quilos novas experiências assim é uma reedição do filme do inconsciente queridos amigos se o eu que representa a nossa capacidade de decidir não fizer escolhas a nossa vida se torna um caos aprenda a fazer escolhas e não tenha medo de sofrer perdas porque todas as escolhas não apenas tem ganhos também tem perdas se você quer conquistar uma pessoa difícil você tem que perder o seu orgulho você tem que perder a sua rigidez se abrir falar de si trocar experiência de vida e elogiar tal pessoa ainda que erre com frequência eu gostaria eu gostaria de terminar esse livro fazendo uma dedicatória a cada um de vocês desejo que você descubra que cada ser humano possui uma beleza física e psíquica original e particular aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa mais bela que existe você e desenvolva um romance com a sua própria história e ninguém literalmente ninguém pode fazer isso por você nunca se compare a ninguém pois cada um de nós é um personagem único no teatro da vida parabéns muito obrigado muito obrigado a todos a todos a todos a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto